Às vezes é uma questão também de você se acostumar com a sua máquina, com a batida, com a regulagem. Tem gente que usa uma bobina, uma máquina para você ajustar mais, ou até uma máquina muito barata, que às vezes não tem um desempenho tão bom. Você tem que realmente se esforçar para dominar o material, o equipamento. A Letícia está começando com uma pen de qualidade com cartucho. Então, é aquilo que a gente falou na primeira live. Já elimina a variável de regular a máquina. Ela já sabe que a máquina está fazendo o trabalho que ela tem que fazer. E outra coisa, gente, que eu queria comentar aqui também. Eu estou com pouca coisa em casa. Tipo, eu não tinha comprado os descartáveis, não tinha comprado nada. Então, eu estou treinando assim, ainda meio... Uma espada gambiarra aqui mesmo, tá ligado? Não embalei a máquina, não fiz nada. Mas em breve eu quero começar a treinar mesmo em casa. Tipo, já tentando pelo menos embalar a máquina com uma lufa melhorzinha, com uns sprayzinhos, com as paradinhas que, tipo... Se acostumar com... Essa luva aqui é a luva de pintar cabelo. Mas ela é parecida. Eu acho que ela é nitrílica também. Não, se ela for nitrílica é a mesma luva, sim. Porque é... Eu não sei se ela é um pouquinho mais grossa. Não sei. Mas eu sei que ela é bem parecida. Então, por isso que eu estou usando ela. Mas para, se for nitrílica, ela é a mesma coisa. E também tenho que comprar as paradinhas melhor para poder ir balar. Comprei aquele... Aquela bandagem que dá bem mais gripe. Aqui, assim, eu estou sentindo ela dura, né? A bandagem dá uma amortecidinha legal. É, é. Não, e essa penha ali, ela escorrega um pouco. A bandagem ajuda muito. Escorrega, pois é. E, como eu estou treinando matéria artificial, eu comprei a vaselina Baratetis. Ah, é isso? Da farmácia mesmo. Foi 5 reais. Não, para treinar em casa, cara, o investimento é bem menor, assim. Aí, quando você está falando de pessoas, você tem que ter o kit completo. Não tem jeito, assim. Claro. Mas também falando aqui, porque não é... Eu acho legal, assim, eu acho importante você tentar emular em casa, assim. Enquanto você puder, o desconforto que é trabalhar cheio de equipamento, você sabe? É, é verdade. Você já vai também se acostumando com as atenções que você tem que ter. Porque aquele papo também, né? Quando a gente fala de biossegurança, muita coisa a pessoa, naturalmente, ainda não tem aquele alerta, assim, não posso encostar aqui, isso aqui tem que estar isolado. Então, é uma prática que, se você tiver a oportunidade de treinar antes de fazer, de ir para valer numa pessoa, onde tem possibilidade de errar e dar problema, né? Melhor. Vai ficar horrível isso aqui, mas vale a pena testar. Agora é a letrinha fininha. Ó, o I Hatfield falou, salve Raon, boa noite, faço tatuagem há pouco menos de um ano e uso uma máquina híbrida de bobina. Fiz um treino com uma bishop de gostei muito, vale a pena o investimento? Cara, assim, eu sou suspeito para falar porque eu não sou muito fã de bobina e agora, uma coisa eu posso te garantir, a máquina híbrida, ela é o pior tipo de máquina de bobina. Eu sei que para quem está começando, opta por escolher uma bobina, só tem dinheiro para comprar uma, aí, ah, você vai na híbrida porque pelo menos eu vou conseguir fazer tipo, né, meio que tudo com ela, de tudo um pouco. Só que, cara, a bobina, diferente da rotativa, ela tem a característica de ser altamente especializada. Cada máquina tem um corpo, um chassi, peças que são específicas para um desempenho, né, um tipo de aplicação. E ela é afinada como um instrumento para aquele objetivo. A de bobina, a híbrida, ela é feita para ficar meio que nesse meio do caminho. E aí, meio que, tipo, ela não é boa para nada, ela não é ruim para nada, mas também não é ótima para nada, entendeu? Então, ela não vai desempenhar nada muito bem, mas também não vai te prejudicar muito em nada. Eu acho que, assim, se você tem a condição de investir, pegar uma bishop, a galera, pô, fala muito bem da bishop, eu acho que para começar a fazer uma brincadeira legal ali, eu acho que já vale sim, cara. Eu sempre digo que, assim, você tem que investir na medida da possibilidade do seu bolso, mas um equipamento bom faz diferença e a gente está demonstrando isso aqui, né, com a Letícia que está começando já direto com o pen, boa, com o cartucho. E se você for ver muita gente que começa com umas máquinas dessas desreguladas ou dessas genéricas aí de sem conto no Shopee, tu vê, cara, as pedras artificiales. Tu vê o resultado, tu vê que não ficou muito bom e, às vezes, não é que o cara não está conseguindo pegar o gestual, é que a máquina não está ajudando ele. Você tem que passar por essa variável, deixar ela zerada, assim, a máquina está fazendo o papel dela. Então, a máquina está fazendo o papel dela e o resto é contigo, né, aí é outra coisa. É, eu ia até falar também na próxima aula, para ver se você me deixava testar a sua. Ah, Stig Ray. Claro. Para ver se tem muita diferença também, porque o pessoal fala muito do peso para trás, né? É. Eu já vi até gente, o que é meio surreal, né? Na verdade, eu vi gente que foi para a pen, não se adaptou e aí comprou, tipo, um bagulho que faz um peso fake. Tá ligado. Pô, é um bagulho muito sem propósito, muito engraçado. É, se for... Porque às vezes tem umas baterias que são para várias penas, tipo assim, para plugar num RCA e aí elas fazem esse contrapeso para penas, às vezes. Mas o... Eu, pessoalmente, não sou tão fã de traçar com penas. Eu tracei com essa aí, fiz trabalho com ela, dá para fazer, tranquilo. Mas eu sinto falta realmente desse contrapeso, eu acho que você talvez vá concordar comigo. Apesar de que você está começando com ela, isso já dá uma outra intimidade, né? Eu já tenho o meu vício, assim. É, tem isso também, né? É. Mas em geral, realmente, eu acho que a galera não é fã de traçar com pen. A pen é mais usada para pintar, sombrear e tal. Qual o nome dessa pen que ela está usando? Essa pen... Eu não lembro certinho o modelo dela. Ela é da CNC. Deixa eu pegar aqui que eu tenho até um videozinho sobre ela, eu vou te dizer. É uma marca chinesa que faz uns materiais interessantes, assim. Não é, tipo, esses muitos genéricos, não. Eles me mandaram... Inclusive, essa pen eu ganhei. Tá? Foi de presente. Deixa eu abrir aqui que eu vou te dizer certinho. Ó, o modelo aqui da pen é CW2, tá? Ela é a CW2, o Wireless Tattoo Machine, da marca CNC. Tá? E essa é uma pen sem fio. Não sei se a galera notou, se deu para ver, né? Porque eu acho que está para fora da tela ali. Mas ela tem uma bateria que pluga ali em cima por um imã. O imã, inclusive, é super forte. Faz um clique quando pega ali nela. Então, ela vem com duas baterias. Demora mais ou menos duas horinhas carregando. E fica funcionando durante umas cinco horas, em média, tatuando. Então, é bem tranquilo. Dá para alternar entre as duas. Deixar uma carregando enquanto está usando a outra. Tá? Deixar uma carregando enquanto está usando a outra.